Salve Maria, viva Jesus, sejam bem-vindos ao canal Via Geração Que alegria poder estar rezando com você na novena de Pompeia Hoje, nesse trigésimo dia Dia também de, pedimos a intercessão de Dobosco Ah, hoje é dia desse santo maravilhoso Se você quer conhecer a sua história, aqui na descrição tem um link do santo do dia Este homem que fundou os Salesianos Ele que deu a sua vida pela juventude Ele que se empenhou para atrair os jovens para Jesus E conseguiu muitos frutos E os seus frutos estão entre nós até hoje Então, peçamos também a intercessão de Dom Bosco neste dia, amém? Bem, hoje nós vamos continuar com o capítulo 8 de Provérbios Hoje nós vamos louvar pelos jovens da nossa família Em especial, pedimos a intercessão de Dom Bosco Ele que é padroeiro da juventude Então vamos rezar Tem jovem na sua família? Às vezes seus filhos são jovens, são adolescentes Ou você tem sobrinhos, você tem afiliados, você tem netos Não sei Mas vamos rezar pelos nossos jovens Vamos agradecer pelos jovens Vamos agradecer pelos jovens da nossa família Pelos jovens que nós conhecemos E nós vamos entregar no Sagrado Coração de Jesus No Imaculado Coração de Maria esses jovens E dizer, Senhor, mesmo que eles não te conheçam Eu te louvo pela vida deles Mesmo que eles ainda não tenham te conhecido Eu te louvo Mesmo, Senhor, que eles não caminhem No teu caminho eu louvo pela vida deles Porque eu sei, Jesus, que tu podes atrair Que tu podes, Senhor, fazer com que eles tenham um encontro contigo Então louve Louve De repente os jovens que você conhece Sejam seus filhos, estejam dando trabalho Então louve Muito obrigada, Senhor Mesmo com o trabalho Mesmo que estão me dando dor de cabeça Mas eu te louvo Porque essa fase vai passar Essa fase de rebeldia Essa fase de isolamento Essa fase de querer o que não pode Eu sei que essa fase vai passar Por isso eu louvo Louve pelo seu jovem Louve por ele E peça a intercessão de Dom Bosco Para que ele te ajude Dom Bosco com certeza teve muitos desafios Apesar de na época Não ter essa oportunidade de pecados Como nós temos hoje Mas com certeza ele teve desafios Em meio a pobreza Em meio a marginalidade Em meio a crueldade Em meio a falta de recursos Mas ele não desistiu Ele evangelizou Então vamos também Evangelizar os nossos jovens E agradecer Você que é catequista de Crisma Louve pelos seus crismandos Por aqueles que estão fazendo a caminhada Para receber esse sacramento Vamos iniciar Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos de Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendendo eles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a faça da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Vamos ler Provérbios 8 Do versículo 20 ao 31 E diz assim Eu caminho pela senda da justiça E ando pelas veredas do direito Para levar o bem aos que me amam E encher os seus tesouros E a vé me criou Primícias de sua obra De seus feitos mais antigos Desde a eternidade fui estabelecida Desde o princípio antes da origem da terra Quando os abismos não existiam Fui gerada Quando não existiam os mananciais das águas Antes que as montanhas fossem plantadas Antes das colinas eu fui gerada Ele ainda não havia feito a terra e a erva Nem os primeiros elementos do mundo Quando firmava os céus lá estava eu Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo Quando condensava as nuvens no alto Quando se enchiam as fontes do abismo Quando punham um limite ao mar E as águas não ultrapassavam o seu mandamento Quando assentava os fundamentos da terra Eu estava junto com ele como meu mestre de obra Eu era o seu encanto todos os dias Todo o tempo brincava em sua presença Brincava na superfície da terra Encontrava minhas delícias entre os homens Amém As palavras de hoje Vim falar um pouco De como o Senhor criou Criou pensando em nós Criou pensando Em cada um de nós O Senhor foi criando Preparando ali Para no penúltimo dia Poder criar o homem e a mulher A sua imagem e semelhança Você já parou para pensar Que o Senhor criou Pensando em você Porque aqui é isso Que a leitora vem nos dizer Eu estava junto com ele Como mestre de obra Eu era o seu encanto Todos os dias Se nós acreditamos Que o Senhor já pensava Em nós mesmo antes De nos conceber Mesmo antes De nos fecundar Então nós já existimos No coração de Deus Isso é Às vezes É muito para caber Dentro do nosso entendimento Mas O Senhor já Já tinha nos criado Depois ele deu uma forma Ele fecundou Ali Nosso pai Na nossa mãe E estamos aqui Então o Senhor O Senhor pensou O Senhor Pensa em cada um de nós A sua criação Foi feita para nós E infelizmente Muitos Destroem Muitos não cuidam Muitos Banalizam Muitos Fazem atrocidades Mas eu e você Mas eu e você Damos a importância É tão bonito Você poder contemplar A natureza E enxergar ali O amor de Deus Contemplar ali Que o Senhor Criou aquela montanha Aquelas árvores Para você Eu sempre Quando passo assim Numa vista Muito bonita Eu sempre Falo assim Ai Senhor Obrigada por poder Me dar oportunidade De contemplar A tua criação Porque criaste Para mim Criaste Para mim A gente Às vezes Queria ver Tantas coisas Conhecer tantos lugares Mas as vezes A gente não percebe Uma flor Um passarinho Não percebe Ali o céu As nuvens Coisas tão pequenas Mas tudo pensando Tudo aquilo A gente não percebe Que é a criação As mãos de Deus Que criou Para mim Para você Que hoje A gente possa agradecer Agradecer Os nossos olhos Que já contemplaram Tantas belezas Você Se por acaso Teve a oportunidade De ir Em alguma Peregrinação Conhecer Algum santuário Conhecer Uma igreja Muito bonito Algum lugar Muito bonito Agradeça A oportunidade Fala assim Muito obrigada Eu pude Contemplar A natureza Eu pude Contemplar As montanhas Eu pude Contemplar Flores Exóticas Pude Pude Contemplar Animais Pessoas que já foram Na Disney Tem um parque aquático Que você Se aproxima Dos golfinhos Ou você Que fez a experiência De um mergulho E ali você Contemplou A criação de Deus Lá no fundo do mar Há um tempo atrás Eu vi um vídeo Ele fica lá em Dubai E é um lugar Para você mergulhar Então as pessoas Ali mergulham Sendo que Ele tem uma profundidade Muito grande Então tem dois níveis De profundidade Tem um Que são para pessoas Que não são profissionais Então tem uma determinada Então tem uma determinada profundidade E ali você Contempla Você contempla ali os peixes E com isso A pessoa que Arquitetou aquilo Eles colocaram Várias coisas Que aí você pode até Tirar foto Ali no fundo do mar Então eles colocaram Cenários Eles colocaram Carros Enfim É como se fosse ali Um cenário De filme De novela E ali você vai mergulhando E você vai passando E você vai tirando foto E tem uma outra parte Para quem é profissional Você pode mergulhar Mais Mais fundo Você resiste Você conhece ali A técnica Não sei O específico falar Mas eu sei que tem Essa diferença Então Imagina você ver Além da inteligência Do homem De fazer isso Você poder ali Nadar com os peixinhos Você Ver uma raia Você ver ali As coisas Os animais Que podem Ter contato Com o homem Então É uma lindeza Uma lindeza Até mesmo Contemplar Ali os golfinhos Os tubarões A baleia Então Vamos Agradecer A tudo aquilo Que o senhor Criou para nós Que Hoje nós estamos Agradecendo Pelos nossos jovens Mas também Agradecer Por poder Contemplar A natureza Né Esses Versículos Me levaram A isso Hoje A louvar Pela natureza Então Hoje nós vamos Louvar Por duas coisas Pelos nossos jovens E pela natureza Amém Vamos pegar o nosso terço E vamos rezar com fé Em ação de graças Pelos nossos jovens E por tudo aquilo Que o senhor criou Amém Iremos rezar Iremos rezar as orações Próprias Da novena de agradecimento A Santíssima Virgem Do Rosário De Pompeia São cinco orações Com cinco Salve Rainhas Iniciemos Vinde ó Deus Vinde ó Deus Em meu auxílio E socorrei-me Sem demora Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre E por todos os séculos Dos séculos Amém Eis-me a vossos pés Ó Mãe Imaculada De Jesus Que vos comprazéis De ser invocada Rainha do Rosário No Vale de Pompeia Com alegria No coração Com a alma Compenetrada Da mais viva Gratidão Venho de novo A vós Minha generosa Benfeitora Minha doce Senhora Soberana do meu coração A vós Que vos mostrastes Verdadeiramente Minha mãe Mãe Que muito me ama Eu estava gemendo E me ouvis Estava aflita E me consolaste Estava em angústias E me restituístes A paz Dores e penas De morte Cercavam Meu coração E vós Ó Mãe Do vosso trono De Pompeia Com um olhar Compassível Me serenaste Quem já se dirigiu A vós Com confiança Que não fosse atendido Ó Se o mundo todo Conhecesse Quanto sois boa Quanto sois compassiva Para com quem sofre Ó Como as criaturas Todas recorreriam A vós Sede sempre Bendito Ao Virgem Soberana De Pompeia Por mim E por todos Pelos homens E pelos anjos Pela terra E pelo céu Assim seja Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre E por todos os séculos De séculos Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gementos Chorando Neste vale De lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos olhos Misericordiosas Nós movei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai por Nós Santa Mãe De Deus Para que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Eu Rendo Graças A Deus E a Vós Mãe Divina Pelos Novos Benefícios Que Pela Vossa Piedade E Misericórdia Me Foram Concedidos Que Teria Sido De Minha Os Anjos Do Paraíso E Os Coros Dos Apóstolos Dos Mártires Das Virgens E Dos Confessores Por Mim Vos Agradeçam Tantas Almas De Pecadores Salvos Por Vós Que Agora Gozam No Céu A Visão Da Vossa Imortal Beleza Quisera Que Juntamente Comigo Todas As Criaturas Vos Amasse E Que O Mundo Todo Repetisse O Eco Dos Meus Agradecimentos Que Poderei Eu Dar-vos Ó Rainha Rica De Piedade E De Magnificência A Vida Que Me Resta Eu Vou Lhe Consagro Para Propagar Por Toda Parte O Vosso Culto Ó Virgem Do Rosário de Pompeia A Cujo Invocação A Graça Do Senhor Me Visitou Promoverei A Devoção Do Vosso Rosário Narrarei A Todos A Misericórdia Que Me Alcançaste Proclamarei Sempre Quanto Fostes Boa Para Comigo Afim De Que Também Os Indignos Como Eu E Os Pecadores A Vós Se Dirijam Com Confiança Glória Ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Por Todos O Século De Séculos Amém Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Vossos Olhos Misericordiosa Nós Vovei E Depois Desse Desterro Mostrai Nos Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos De As Promessas De Cristo Com Que Nomes Vos Chamarei Eu Ó Cândida Pomba Da Paz Com Que Títulos Vos Invocarei Vós A Quem Os Santos Doutores Chamaram Senhora Do Universo Porta Da Vida Templo De Deus Morada Da Luz Glória Dos Céus Santa Entre Os Santos Milagre Dos Milagres Paraíso Do Altíssimo Vós Sois A Tesoureira Das Graças A Onipotência Suplicante Ou Melhor A Mesma Misericórdia De Deus Que Desce Sobre Os Infelizes Mas Sei Também Que É A Ingradável Vosso Coração Ser Invocada Rainha Do Rosário No Vale De Pompeia E Assim Chamando Vos Sinto A Doçura Do Vosso Místico Nome Ó Rosa Do Paraíso Transplantada Para o Vale Do Pranto Afim De Suavizar As Penas Dos De Degredados Filhos De Eva Rosa Rubra Da Caridade Mais Perfumada Do Que Todos Os Aromas Do Líbano Que Com Perfume Oração Divino Vós Sois A Rosa De Eterna Frescura Que Regada Pelas Torrentes Das Águas Celestes Lançaste Vossas Raízes Na Terra Ressequida Por Uma Chuva De Fogo Rosa De Imaculada Beleza Que No Lugar Da Desolação Plantaste O Jardim Das Delícias Do Senhor Exaltado Seja Deus Que Tornou Vosso Nome Tão Admirável Bendizei Ao Povos Bendizei O Nome Da Virgem de Popéia Pois Que A Terra Toda Está Cheia Da Sua Misericórdia Glória ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Por Todos O Séculos Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos Degradados Filhos De Eva A Vós Suspirando Gementes Chorando Neste Vale De Lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Vovei E Depois Desse Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do Vosso Vem Ó Clemente Ó Piedosa Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Por Entre As Tempestades Que Me Haviam Submergido Levantei Meus Olhos A Voz Nova Estrela Da Esperança Aparecida Em Dias Nossos Sobre O Vale Das Ruínas Da Profundeza Das Amarguras Clamei A Voz Rainha Do Rosário de Pompeio Experimentei O Poder Desse Título Tão Caro A Voz Salve Clamarei Sempre Salve Mães Piedade De Compaixão As Novas Glórias Do Vosso Rosário As Recentes Vitórias Da Vossa Coroa Quem Cantará Dignamente Vós Ao Mundo Que Se Desprende Dos Braços De Jesus Para Entregar Seus De Satanás Preparai A Salvação Daquele Vale Onde Satanás Devorará As Almas Vós Calcastes Triunfadora Os Escombros Dos Templos Pagãos E Sobre As Ruínas Da Idolatria Colocastes O Escabelo Do Vosso Domínio Vós Transformastes A Região Da Morte Vida E Sobre A Terra Dominada Pelo Vosso Inimigo Fundastes A Cidadela Do Refúgio Onde Acolheis Os Povos Em Segurança Eis Que Vossos Filhos Espalhados Pelo Mundo Ali Vos Levantaram Um Trono Como Sinal Dos Vossos Portentos Como Troféu Das Vossas Misericórdias Vós Daquele Trono Também Me Chamaste Entre Os Filhos Da Vossa Predileção Sobre Obras Ó Senhora E Sejam Benditos Todos Os Prodígios Por Vós Operados No Vale Da Desolação E Extermínio Glória Ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Por Todos O Séculos Amém Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A Vós Vradamos De Degredados Filhos De Eva A Vós Suspirando Gementes Chorando Neste Vale De Lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Vovei E Depois Desse Desterro Mostra Nos Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Resso Em Todas As Línguas Vos Chamem Bem Aventurada Bem Aventurada Repitam Todas As Plagas Da Terra E As Moções Celestes Três Vezes Bem Aventurada Também Eu Vos Chamarei Com Os Anjos Com Os Arcanjos E Com Os Principados Três Vezes Bem Aventurada Com As Angélicas Potestais Com As Virtudes Dos Céus Com As Dominações Altíssimas Bem Aventurada Vos Proclamarei Com Os Tronos Com Os Querubins E Com Os Serafins Ó Minha Soberana Salvadora Não Deixeis De Mover Vossos Olhos Misericordiosos Sobre Esta Família Sobre Esta Nação Sobre Toda Igreja Principalmente Não Me Negueis A Maior Das Graças Isto É Que A Minha Fragilidade Jamais Me Aparte De Vós Na Fé E No Amor Em Que Arde Neste Instante A Minha Alma A Fazer Que Eu Persevere Até Meu Último Suspiro E Que Todos Nós Que Concorremos Para Edificação Do Vosso Santuário De Pompeia Sejamos Do Número Dos Escolhidos O Rosário De Minha Mão Eu Te Abraço E Te Beijo Com Veneração Beijo Seu Rosário Tu És O Caminho Para Alcançar Todas As Virtudes O Tesouro Dos A Cadeia Forte Que Prende O Inimigo Fonte De Paz Para Quem Te Honra Na Vida Auspício De Vitória Para Quem Te Beija Na Morte Na Naquela Hora Extrema Eu Vos Espero Mãe A Vossa Aparição Será O Sinal Da Minha Salvação E O Vosso Rosário Abrir Mier As Portas Do Céu Assim Seja Glória ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Por Todos Os Séculos Amém Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos De Degredados Filhos De Eva A Vós Esperando Dementes Chorando Neste Vale De Lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosas Nós Vovei E Depois Desse Desterro Mostrando Oração Deus E Pai De Nosso Senhor Jesus Cristo Que Nos Ensinastes A Recorrer A Vós Com Confiança E Chamar Vos Pai Nosso Que Estás No Céu Há Bom Senhor De Quem A Próprio Os Há Sempre De Misericórdia E Perdoar Por Intercessão Da Imaculada Virgem Maria Ouvia Nós Que Nos Gloriamos Do Título De Filhos Do Rosário Aceitai Nossos Humildes Agradecimentos Pelas Graças Alcançadas E Tornai Perpétuo E Cada Dia Mais Glorioso O Trono Que Lhe Erguestes No Santuário De Pompeia Pelos Merecimentos De Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Nós Vamos Rezar Agora O Nosso Terço Com Mistério Que É Próprio Desse Dia Crê Em Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pontos Pilatos Foi Crucificado Morto Seputado Desceu A mansão Dos Mortes Ressuscitou O Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso De Onde Há Divis Jugar Os Vivos Dos Mortes Crê No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão De Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tenha Ofendido Não Nos Deixe Cair Em Tentação Mas Livrai Nos Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória ao Pai Ao Nossa Senhora Rainha Do Santíssimo Rosário Rogai Por Nós Vamos Contemplar Os Mistérios Gloriosos Primeiro Mistério Contemplamos A Ressurreição De Nosso Senhor Jesus Cristo Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada D Nos De Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixe Cair Em Tentação Mas Vivrai Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre as Mulheres Bendita É o Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Hora De Nossa Morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora e Sempre Amém Ó Meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do Fogo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente As Que Mais Precisarem Da Vossa Misericórdia Nossa Senhora Desatadora Dos Nós Desata Os Nós Da Minha Vida Segundo Mistério Glorioso Contemplamos A Ascensão De Nosso Senhor Jesus Cristo Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dio De Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixe Caim Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convusco Bendita Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convusco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convusco Bendita As Suas Vozes Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Mais Precisarem Da Vossa Misericórdia Nossa Senhora Da Defesa Nos Defenda No Combate No Terceiro Mistério Glorioso Contemplamos A Decida Do Espírito Santo Sobre Os Apóstolos E De Maria Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso Cada Dia Nos Daí Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não De Deixe Caer Em Tentação Mas Livrai Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe Deus Rogai Por Nós pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convos Bendita Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Ó Meu Jesus Perdoai E Livrai Do Fogo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente As Que Mais Precisarem Da Vossa Misericórdia Nossa Senhora Do Desterro Desterrai Os Males Da Minha Vida No quarto Mistério Glorioso Contemplamos A Assunção De Nossa Senhora A Céus De Corpo E Alma Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Nós O Pão Nosso De Cada Dê Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixe Cair Em Tentação Mas Livrai Nos Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Suas Vozes Entre as Mulheres E Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Suas Vozes Entre as Mulheres E Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Suas Vozes Entre As Mulheres E Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Suas Vozes Entre As Mulheres E Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Suas Vozes Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Suas Vozes Entre As Mulheres Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Suas Vozes Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Suas Vozes Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosco Bendita Suas Vozes Entre As Mulheres E Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Ó Meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do Fogo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente As Que Mais Precisarem Da Vossa Misericórdia Ó Virgem Dolorosíssima As Vossas Lágrimas Derrubaram O Império Infernal No Quinto Mistério Glorioso Contemplamos A Coroação De Nossa Senhora Como Rainha Do Céu E Da Terra Dos Anjos E Dos Homens Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixes Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosto Bendita Suas Vozes Entre As Mulheres E Bendita É O Fruto Do Vos Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosto Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosto Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosto Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosto Bendita Sois Vós Entre As Mulheres E Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosto Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosto Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vos Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosto Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor É Convosto Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Glória Ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Ó Meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do Fogo Do Inferno Levai As Almas Todas Para O Céu E Socorrei Principalmente As Que Mais Precisarem Da Vossa Misericórdia São José Terror Dos Demônios Valei-nos Infinitas Graças Vos Damos Soberana Rainha Pelos Benefícios Que Todos Os Dias Poderoso Amparo E Para Mais Vos Agradecer Vos Saudamos Como A Salve Rainha Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve A Vós Bradamos De Degredados Filhos De Eva A Vós Suspirando Gemento Chorando Neste Vale De Lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos Olhos Misericordiosos A Nós Vovei E Depois Desse Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Amém Redemos Um Pai Nosso Mave Maria Glória Pai Pelas Intenções Do Santo Papa E Para Lucrarmos As Indulgencias Dessa Devoção Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Da Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixe Cair Em Tentação Mas Livrai Nos Do Mal Amém Ave Maria Cheia De Graças O Senhor Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nó De Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Por Todos O Séculos Amém Estivemos Unidos Em Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Nossa Senhora de Ponteia Rogai Por Nós Lavada Seja Deus Por Rezarmos Mais Um dia Concluirmos A Nossa Novena Concluímos Na Verdade O Mês De Janeiro Concluímos Amanhã Nós Já Vamos Para O Mês De Fevereiro Olha Como Passou Rápido E Nós Vamos Para O Trigésimo Primeiro Dia Da Novena De Pompeia Nós Vamos Continuar Com Capítulo 8 E Aprender Mais Com Esses Ensinos Lindos Que Estamos Caminhando Com Provérbios A Musiquinha Que Hoje Você Vai Rezar Ela Nos Ajuda Contemplar A Criação De Deus E Nós Aproveitamos Também Para Agradecer Pelos Nossos Jovens O Nome Da Música Diz Eu Sou Maravilha É Uma Música Que Fala Que Eu Sou Maravilha Aos Olhos Do Pai Criatura Linda Perfeita Na Mente De Deus Essa Música É Muito Bonita Ela É De Um Ministério Que Era Daqui Do Rio De Janeiro Nem Sei Se Esse Ministério Ainda Tem Não Sei Mas Era Uma Música Que Todo Encontro A gente Cantava Quando Era Para A A A A De Louvor Era De Contemplar Essa Música Era Que Embalava Os Encontros É Uma Música Antiga Mas Que Tem Tudo A Ver Com Este Dia Então O O Música Eu Sou Maravilha É Da Banda Bom Pastor Então Aproveita Para você Ouvir Essa Música E Também Rezar Em Ação De Graças Tá Bom Bem Eu te espero Nos próximos Vídeos Fica com Jesus Que Nosso Senhor Te Abençoe Que Nossa Senhora Roque Por Nós Que Santos Anjos Nos Ilumine E Nos Guarde Amanhã Nós Vamos Iniciar Fevereiro E Que Amanhã Se Você Tiver A Oportunidade De Participar Porque É Quinta Feira De Adoração Se Você Vai Poder Ir Na Missa Ou Fazer A Sua Adoração Já Reze Pelo Se Pelo Seu Mês Consagrando Entregando O Seu Mês De Fevereiro Que Seja Um Mês De Providência Já Vai Agradecendo Pelo Mês Esse Ano Ano Bissexto Vocês Repararam É Ano Bissexto Então Já Agradece Senhor Vamos Ter Mais Um Dia Para Te Louvar Vai Ter Mais Um Dia Para Te Bem Dizer Vai Ter Mais Um Dia De Vida Para Viver Bem Para Viver Com Sagacidade Eu gostei Dessa palavra Então Vamos Aproveitar Para Rezar E Entregar A Nossa Novena Que Estamos Fazendo Um Caminho Muito Bonito Bem Nossa Senhora Rosário de Pompeia Rogai Por Nós Salve Maria E Viva Jesus Fica Na Paz O Paz docteur eben Os Obrigado.